Este é um freezer de uma marca famosa, que tem um congelamento ultra rápido. Este outro famoso não precisa descongelar. A Consul está lançando o No Frost. Sabe qual a vantagem dele? Congela ultra rápido como aquele e não precisa descongelar, como esse. Por isso a gente não vai nem mostrar o No Frost. Ele não tem novidades. No Frost Consul. Todas as vantagens dos melhores freezers. Num só. Tá bom, já que o anunciante insiste, está aqui o No Frost Consul.